Qual é a pronúncia padrão do português brasileiro? Olá, tudo bem? Tudo bom com você? No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco da pronúncia padrão do Brasil, como que é essa pronúncia, como que a gente tem ideia qual é a pronúncia padrão do Brasil? Bom, eu vou enfatizar apenas uns três sons praticamente, três, quatro sons mais em específico e vou dar exemplos retirados da BBC Brasil. Sim, como é um site que é exportado para o mundo e é visto no Brasil todo, então ele é justamente feito com um português padrão do Brasil, a a mesma coisa o Jornal Nacional, o Jornal Nacional ele é transmitido para o Brasil todo, então os jornalistas precisam neutralizar o sotaque porque cada um tem o sotaque da região de onde nasceu, de onde viveu, então eles neutralizam com aulas com a fonoaudióloga para poder então apresentar esse jornal. E também para ilustrar este português padrão aqui do Brasil, eu vou mostrar alguns trechos de novela, como assim novela? Sim, porque as novelas elas também utilizam o português padrão, uma pronúncia padrão onde os atores também têm aulas com as fonoaudiólogas para neutralizarem os sotaques, a menos que precisem ser um sotaque, uma pronúncia específica de uma região, se vai mostrar realmente o local, vai ser gravado em uma determinada cidade, um determinado estado e eles querem ressaltar isso, então a pronúncia vai se aproximar dessa pronúncia local, caso contrário é um sotaque padrão porque é uma novela que é vista no Brasil inteiro e no mundo todo, então não tem interesse de também prestigiar nenhum sotaque, então é tudo neutralizado e esse então vai ser o padrão. que serve para vocês que sempre me perguntam, ah eu pronuncio assim ou assim? Qual é a pronúncia correta? Qual é a melhor pronúncia? Na verdade, a melhor pronúncia é aquela onde todos vão compreender o que você está falando e você vai sempre pegar o jeito, o sotaque da região de onde você vai morar, vai viver ou das pessoas que você tem maior contato, então é natural que você adquire o jeito daquela pessoa falar, daquele grupo de amigos, mas se você ainda não tem esse contato, não está morando no Brasil, não tem um grupo de amigos brasileiros, está realmente aprendendo o português de uma maneira geral e eu sei que surgem essas dúvidas porque escuta de um jeito, escuta de outro, então hoje você vai saber como que você deve pronunciar essas palavras para se aproximar mais do Brasil, para fazer mais essa pronúncia bem brasileira, onde de norte a sul todos vão compreender o que você está falando. Tá bom? Bora lá? Vamos começar? Então, para começar, nós vamos ver a pronúncia do DE final de palavra, DI final de palavra, TE final de palavra e TI final de palavra. Então vamos para o primeiro exemplo aqui. Antes de começar a apresentar as notícias de hoje, antes de começar a apresentar as notícias de hoje, então antes, aqui a gente já viu um TIS. A gente vai fazer uma pausa, porque é muita informação, não, todo dia. Todo dia, aqui é aquele dia também, aí é começo da palavra, mas o DE COMIN, começo de palavra, ele também fica com esse som de DI. Então, você já ouviu as manchetes de hoje? Você já ouviu as manchetes de hoje? Manchetes. Já sabe quais são os destaques e a gente vai fazer essa pausa. E a gente? Dá pausa primeiro para dizer simplesmente o que a gente fica... Simplesmente. Então, já deu para a gente ver aqui, né? Essa pronúncia do TI, do DI, sempre como eu costumo dizer, mais chiado. E agora vamos ver na pronúncia da BBC News Brasil. Depois vou fazer uma espécie de linha do tempo da imagem do nosso país. Uma espécie de linha do tempo. E por fim, vou discutir... E aqui o D com I no começo, né? Da palavra, também com esse som de DI. Não justa a forma como a imprensa estrangeira tem falado do nosso país e as consequências disso. E as consequências disso. A posição do governo Jair Bolsonaro sobre meio ambiente, exploração da Amazônia e povos indígenas. Meio ambiente. Já temos aqui mais alguns exemplos para vocês. E agora vou pegar um trechinho de uma novela para vocês verem também essa pronúncia. Tá com medo de mim, Leona? Não precisa ficar com medo de mim, não! Tá com medo de mim? Porque você acha que eu quero te demitir? Você acha que eu quero te demitir? TI e TI. Então, já vimos aqui que é padrão realmente esse T chiado e esse D chiado no final de palavra e também o D com I no começo de palavra, como bom dia. Vocês podem praticar e devem praticar isso se quiserem ter esta pronúncia padrão aqui do Brasil. E para praticar é interessante então que vocês repitam, que vocês tentem imitar ao máximo. Eu fiz algumas frases então para que vocês possam repetir e praticar quantas vezes quiserem. Eu senti uma dor no peito quando perdi meu dinheiro na cidade de Paraty. Eu senti uma dor no peito quando perdi meu dinheiro na cidade de Paraty. Mas no dia seguinte decidi cuidar da minha saúde porque já tenho vinte e poucos anos. Então, lembrando que nós estamos trabalhando com o DE final, TE final e sim, alguns casos como o dia, que daí é no começo da palavra também vai ter este som de DI, tá bom? Vamos ver agora a pronúncia do S, que muitas pessoas também ficam com dúvida, me perguntando Ah, mas é assim, é assado, eu aprendi assim, eu ouvi assim ou... Vamos ver então com os exemplos. Antes de começar. Antes. Para apresentar as notícias de hoje. Notícias. Todo dia, o tempo todo sobre o coronavírus. Coronavírus. Sobre o desafio que o coronavírus impõe ao mundo todo. Aqui, né, um S normal, um pouquinho chiado. Você já ouviu as manchetes de hoje? As manchetes, né, então não é S e não é SH, né, as manchetes. Já sabe quais são os destaques. Os destaques. Vamos ver agora na BBC Brasil. De promessa de futura potência econômica para país com economia de... País. E mais recentemente, nação que ameaça os esforços mundiais de... Esforços. ...bate ao aquecimento global e de preservação do planeta. Pelo menos essa é a narrativa. Pelo menos. ...tiva de alguns dos principais jornais e... Os principais jornais. Um S bem... Bem natural para mim, da região de onde eu sou também. Vamos ver agora na novela. Surpresa comigo, Leona. Para quem saiu dessa firme escorraçada, até que eu voltei bem. Você não acha? Escorraçada? Aqui parece que já chiou um pouquinho mais. Eu estou aqui conferindo a ficha de cada funcionário no computador. Eu achei a sua muito cheia de lacunas, Leona. Você não terminou a faculdade? Lacunas. Bem... Quase não se percebe o S final. Já imaginou se você for presa? Vai ter que dividir uma cela comum com as outras detentas. Nossa, que horror, Leona. Com as outras detentas. Nenhuma coisa. Você não tem nenhum curso de línguas? Curso de línguas? Então essa aqui sem chiado. Também sem muito chiado. Aqui poderia ser linguax. Mas não, linguax. O intermediário entre o S de línguas, mas com um chiadinho no meio. Então vamos fazer a prática agora com o S? Vamos lá! Ela sempre está satisfeita mesmo com os problemas do país. E agora o terceiro caso de pronúncia que vocês ficam com muita dúvida e sempre me perguntam é sobre a letra R. Como que é então essa letra R na pronúncia padrão aqui do Brasil? Vamos ver então? Mais uma vez eu vou colocar o mesmo trecho para vocês observarem. Antes de começar a apresentar as notícias de hoje, a gente vai fazer uma pausa. Apresentar, então esse R final, ele é bem sutil, bem suave, quase sumindo, quase sumindo, mas não some totalmente. O porquê dele não é um porquê, mas não é um porquê, é um porquê. É um R suave, é um R suave, eu diria. Isso, mas olha o porquê dessa pausa. Novamente, olha o porquê. A gente também precisa respirar. Respirar, aqui o R inicial, então respirar. Mas no fim, o Brasil e o mundo vão superar. Superar, então percebam, então R final, bem suave. Vamos para a BBC Brasil. Passou de promessa de futura potência econômica para país com economia desgovernada. 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 Que ameaça os esforços mundiais de combate ao aquecimento global e de preservação do planeta. Preservação do planeta. Então, R não muito pronunciado, mas baixo, menos forte. Ativa de alguns dos principais jornais e revistas estrangeiras. Jornais. Eu sou Natália Passarinho, repórter da BBC News. Repórter, repórter. Percebam que então este R intermediário, no meio da palavra, suave. Vamos dar uma olhadinha na novela? Surpresa comigo, Leona? Surpresa, também bem suave. Eu não sou você, eu sou senhora. Em terceiro lugar, então esse R intermediário também pronunciado de uma maneira suave. Pirraça, aqui um R forte porque são dois R's. Eu estou aqui conferindo a ficha de cada funcionário no computador, eu achei... No computador, então R final de palavra, também bem suave, pronunciado, mas bem suave. Então, vamos praticar? Em terceiro lugar, eu gostaria de dizer que você foi muito bem no seu teste. Em terceiro lugar, eu gostaria de dizer que você foi muito bem no seu teste. Bom gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês pratiquem. Eu sei que vão ter vários comentários de brasileiros comentando e falando, acho que do sotaque, essa história de sotaque padrão ou não, mas esse é um fato, é interessante vocês então pegarem essas fontes de pronúncia padrão, de pronúncia mais neutra do Brasil, tomando sempre cuidado então falando aonde vem se não é realmente regional, se você quer uma pronúncia mais neutra, agora se você quer justamente uma pronúncia regional de um estado, de um local que você tem amigos e você quer aquela pronúncia de lá, procure material específico daquele local para você poder praticar e reproduzir o som exatamente como é feito lá. Mas, mais uma vez, lembrando que o mais, mais importante é você ser compreendido, ser compreendida, não importa qual é o sotaque que você está fazendo, não exatamente a pronúncia que você está fazendo, mas sim se as outras pessoas estão entendendo o que você está falando, tá bom? Gente, um beijo super grande e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!